Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a prefeita eleita em contagem, na região metropolitana Marília Campos, do PT. Posso te chamar agora de prefeita, né? Afinal, é prefeita eleita. Bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Café com Política, prefeita. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Bom, pra gente começar, primeiro, parabéns por essa eleição, foi uma vitória muito apertada, uma eleição muito acirrada neste segundo turno. Que tipo de lições ficou pra 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 senhora, prefeita, dessa dessa campanha, que foi atípica e foi muito diferente até das duas que a senhora venceu em dois mil e quatro e dois mil e oito? Eu ainda não tenho, assim, uma análise muito, muito aprofundada, assim, tô no, ainda curtindo a a vitória, né? Que foi apertada, mas eu acho que em primeiro lugar que a cidade mandou um recado, um recado que eh não aceita mais o abandono, o esquecimento depois do processo eleitoral. Eu perdi eh a eleição numa zonal muito importante que a região do ressaca e a região do nacional, que é uma região que não tem muita integração com a vida da cidade e poucos equipamentos públicos completamente insuficientes, enfrenta o problema do transporte coletivo, então a gente tem que aproveitar o recado que a cidade dá no processo eleitoral de forma que a gente possa ter políticas que amparem melhor, cuidem melhor das pessoas e da própria cidade. Eh e a eleição foi um aprendizado, um aprendizado eh que é fortalece uma concepção que eu tenho que é ter uma prefeitura presente, presente no território, presente e dialogando com todos os segmentos. Também recebemos um recado que é a necessidade de me aproximar mais dos das lideranças religiosas que hoje cuidam muito da população em função eh da insuficiente política pública de proteção a esse povo que é mais fragilizado e aos religiosos também mandaram um recado, né? De que querem ser considerados eh e querem ter um relacionamento com o governo eh no sentido de que eles possam ser parceiros dos governos pra cuidar melhor da população. Então eleição polarizada, difícil, muitos candidatos, muitas candidatas também, né? Foram três candidatas a prefeita. No segundo turno nós tivemos, na minha opinião, um outsider, diferente de todo o Brasil, nós tivemos aqui um outsider, né? Um um novo na política que ninguém conhecia e um novo é que começou dizendo que não era político, né? Então ele brigou com todo o sistema político eh e fez uma campanha especialmente dirigida a mim, uma campanha inclusive irregular, eh uma campanha que era eh eh não se dirigia a a mim e a minha história, se dirigia ao meu partido, né? Então uma campanha contra o partido, né? Eh então assim eu acho que é uma campanha que a gente deve tirar lições, né? Tirar lições no sentido de qual deve ser a nossa intervenção pra fortalecer o processo democrático, eh pra que a gente tenha políticas que cuidem eh das pessoas em todos os territórios, então e a lição é essa, né? Uma uma eleição dividida e que eu tenho dado um recado claro e a gente agora encerra as urnas, desce do palanque e governa pra todos, especialmente pra quem mais precisa. A senhora fala de recados, né? Dos eleitores e aí eu te pergunto, a senhora tem também como recado uma uma ânsia de renovação ou de mudanças na política mesmo até por esse número expressível que o candidato da senhora Felipe Sáliba teve sendo um nome desconhecido, não se colocando como candidato até o último segundo aí da da do começo da campanha e e no momento em que nós tivemos em alguns momentos ontem da apuração viradas do próprio Felipe Sáliba. Eh seria um recado da população esse desejo de renovação, a gente já falou ontem mesmo na primeira entrevista que a senhora concedeu aqui a Rádio Super, a gente a gente perguntava sobre essa questão do PT eh desse movimento antipetismo que a gente vê que tem no país, né? Desde a última eleição. Eu te pergunto também se como fazer essa diferença, como tentar trazer essa renovação, fazendo parte de um partido tão tradicional que é o Partido dos Trabalhadores. É, eu eu acho que é muito importante e eu sempre também falo que meu principal testemunho é a minha história, né? Eh esse é um recado que eu faço, que eu sempre falo. A minha história foi e continuará sendo de que o meu eu sou do PT, mas o meu governo não é do PT, né? Eu vou governar não é para o PT, eu vou governar pra cidade e vou governar com todos e com todas que eh me ajudaram a ganhar esse processo eleitoral, mas eh especialmente eh diferenciando por exemplo a questão de equipe, né? Eh as pessoas me perguntam assim, mas como que será a sua equipe? Olha, a minha equipe eh em primeiro lugar não é considerar qual que é o partido que vai tá à frente dela, o critério pra compor equipe é o critério da competência, do compromisso, da experiência e de defender o serviço público. Então, cê vai colocar alguém na Secretaria de Saúde que entende de gestão pública de saúde, como na educação que entende de gestão pública da de um projeto pedagógico de gestão da educação. Então, a frente dessa questão de equipe não é a questão de partido e sim eh a experiência e o compromisso com a cidade. Então, eu acho que a a melhor coisa pra ganhar a cidade agora, a melhor a fazer é a gente mostrar com a nossa prática que a gente quer se aproximar de todas as lideranças religiosas, empresariais, lideranças sociais, pra que todos os segmentos possam eh ter o protagonismo no processo de reconstrução da nossa cidade. A gente tá conversando com a prefeita eleita de contagem, Marília Campos do PT e tem aqui alguns ouvintes que tão mandando pergunta, prefeita, e eu selecionei duas perguntas aqui. Vou fazer a primeira delas. É do Silvio Rocha, que é do bairro Shangri-Lá, que a senhora sabe, é uma área limítrofe de contagem, que é uma área de eh triplo limite, inclusive, Belo Horizonte, contagem, Ribeirão das Neves. Ele diz o seguinte, na conversa com a Marília, Rodrigo, ventile uma ideia de instalar um comitê de divisas dos municípios, de limite dos municípios. Aqui no Shangri-Lá, a gente sente muito a ausência da atuação do município e é aquela situação de três limites e um grande problema pra população. Ela também, ele também pergunta aqui se a senhora pretende interagir com o prefeito reeleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, pra tentar limpar de vez a Lagoa da Pampulha. É, inclusive já recebi um telefonema do prefeito Calil, do vice-prefeito Belo Horizonte, o FUAD, inclusive nós eh temos já conversado, não apenas agora, mas antes, a necessidade dessa articulação metropolitana, não apenas para a questão do saneamento, mas para a questão do transporte, mobilidade urbana, a própria questão da saúde, educação, e lembrando que as divisas, nós, a cidade nossa, ela faz divisa com Esmeralda, faz divisa com Ribeirão, faz divisa com Ibirité, faz divisa com Belo Horizonte. Com Betim, né? Talvez seja até maior delas, né? É. Com Betim, as cidades se confundem, né? Isso, é de um lado é Betim, do lado é contagem, e assim em todos os lugares, né? E e nós temos às vezes um morador que mora em Betim e utiliza o serviço público de contagem. E o contrário também, então é importante que a gente estabeleça essa relação com os prefeitos, né? Pra gente discutir ações que eh possam tirar eh essa, essa, esse abandono, principalmente na questão da divisa. Às vezes você asfalta toda uma rua e deixa um pedacinho, porque aquele pedacinho é da outra cidade. O que que a gente pode? Isso aí, por exemplo, tem na nossa eh relação com Esmeraldas, né? Nós temos bairros eh que não tem saneamento, que não tem asfalto e o nosso asfalto chega assim até um lado da rua, do outro não tem. Então, o que que a gente pode fazer pra ter uma integração maior e melhor na região metropolitana? Eu acho que tem que conversar e achar legalmente eh eh procurar ações que estejam sustentadas legalmente. Então, é conversar e acho que é uma, eu não sei se criar um 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 mas criar um setor, né? Um setor eh que cuide da região de divisas. Eu acho que é uma boa ideia aí do Silvio. Prefeita, na última semana circulou, circulava pelas redes sociais, informação inclusive foi desmentida pela equipe da senhora, que a senhora estaria com o apoio do atual prefeito Alex Freitas, que tem uma rejeição muito grande, né? Neste mandato, enfim, pela situação que se encontra a cidade. Ontem, logo após a confirmação da eleição da senhora, o Alex Freitas soltou uma nota que foi inclusive elogiada aqui pelos nossos analistas, como uma postura de um prefeito. Eh parabenizando a senhora, desejando bom mandato e falando que a cidade tem sim eh algumas questões que que precisam ser melhoradas de forma prioritária. Eh como que a senhora recebeu essa nota? A senhora desmentia, né? Essa relação com com o atual prefeito Alex Freitas e inclusive a campanha da senhora trouxe como uma fake news. Como que foi enfrentar essa situação logo no no fim, né? Dessa logo nessa reta final. É nós muito grave essa questão, porque a campanha do adversário, ela fez um boletim usando o CNPJ da nossa campanha, né? Divulgando esse apoio do prefeito Alex de Freitas a minha campanha. Também eles colocaram carros com som que andou por toda a cidade veiculando uma entrevista que obviamente foi editada, que foi dada pelo prefeito atual aqui na 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 no tempo e eh que induzia, né? A população a interpretar como apoio do atual prefeito. Como não existiu e isso é uma mentira, nós não só eh procuramos esclarecer e eu no carro com som esclareci pessoalmente em toda a cidade, como também coloquei carros com som pra esclarecimento, mas mais eh nós entramos na justiça eleitoral solicitando providências da justiça eleitoral que imediatamente mandou suspender a veiculação da dessas notícias, aprender o material e suspender essa mensagem que tava sendo divulgada pelos carros com som. Eu diria que o candidato adversário ele cometeu o crime eleitoral ao ter usado o meu CNPJ. Então nessa campanha nós enfrentamos as mentiras, né? Não foi só uma campanha que procurou eh aumentar a minha rejeição pegando a rejeição do PT e transferindo a rejeição do PT a minha candidatura. Fez isso com a com a propaganda irregular de PT não, né? Porque é irregular, nós entramos também na justiça eleitoral e o a justiça eleitoral mandou recolher as bandeiras referentes ao PT, né? Como também todo esse material. Então, eh eh felizmente a população soube discernir, né? Essas essas informações todas e nos deu vitória. A gente tá agora só antes Rodrigo. Pois não? Eh essa postura do prefeito Alex de Freitas eh de viabilizar a transição já foi um pedido público que nós fizemos, eu ainda não fiz nenhum contato na prefeitura, mas nós acreditamos que será fundamental, nós teremos um mês pra fazer a transição. Um tempo menor fundamental, né? Isso, será fundamental pra gente já começar com ações, inclusive preocupado com a questão da escola, né? E também saúde e também com as chuvas. A gente tá conversando com a prefeita eleita de Contagem, Marília Campos do PT, eu vou fazer aqui mais uma pergunta de ouvinte nosso. Essa pergunta é da Irene, que também é moradora do município de Contagem. Bom dia, Rodrigo Italita. Quando for entrevistar a prefeita Marília, pergunta pra mim aqui se ela pretende ficar até o fim do mandato ou se vai se candidatar para senadora daqui a dois anos. É engraçado, eu tô saindo do processo eleitoral, tem gente me perguntando se eu vou candidatar a governo, a senado, olha. Mas acho que até é impreensível porque as pessoas vêm hoje e ontem a gente, os nossos analistas até falaram isso. A senhora hoje vai vai ser o principal nome do PT em Minas Gerais do ponto de vista das prefeituras, né? Vai vai administrar a maior prefeitura que o PT tem em Minas. Então, os analistas aqui com quem a gente conversava, talvez a ouvinte, a Irene que mandou essa pergunta, pensam nessa perspectiva. Afinal de contas o PT hoje é a maior cidade que vai ser administrada pelo partido é Contagem, né? É, mas o meu principal compromisso é com o povo de Contagem. E foi por isso que eu decidi voltar a ser prefeita, porque houve um pedido, um clamor pela minha volta. Então, por essa razão eu voltei e quis ser prefeita. Eh e certamente o meu principal compromisso ele será com o povo da minha cidade. Acredito que eu terei muita coisa pra fazer e a única coisa que eu quero hoje é ser uma boa prefeita pro nosso município. E boa significa ter a capacidade de realizar sonhos pra que a cidade fique feliz de novo. Então, essa é a minha única estratégia, montar uma boa equipe, trabalhar muito e fazer as intervenções que a cidade precisa. Prefeito, é um dos assuntos mais comentados na cidade de Contagem, talvez de mais apelo da população em relação ao IPTU. A gente sabe também que a má avaliação do atual prefeito Alex Freitas passa por essa questão do IPTU, pelas promessas e as situações ocorridas ao longo desses últimos quatro anos. Muitos candidatos eh ainda no começo da campanha prometiam o fim da taxa de IPTU eh inclusive na semana passada em algumas situações e a gente via faixas pela cidade quando as pessoas colocavam aí faixas de apoio falavam que a cidade decidiria pelo pagamento do IPTU ou não. A senhora em nenhum momento prometeu o fim da taxa mas disse que promete que prometia a redução de impostos claro com todos os estudos aí dentro do que era possível pra cidade. Qual o pensamento da senhora pra essa questão? Eu acho que agora a gente pôs um um fim nesse debate aqui na cidade. Todo o desgaste do prefeito Alex de Freitas não é porque ele cobrou IPTU é porque ele fez uma promessa e não cumpriu a cidade se sentiu traída. Eh o meu adversário ele fez novamente a mesma promessa. Eh eu tive uma cautela muito grande não apenas pelas questões legais mas em 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 me comprometer com aquilo que é possível fazer e a questão da possibilidade ela se pauta não apenas pela questão legal mas também porque a cidade precisa de arrecadação para bancar as políticas públicas de saúde de educação de assistência e também as intervenções urbanas. A cidade precisa do imposto. Agora eh o meu compromisso é de ter uma política tributária que seja justa tanto para as residências como também para o comércio que tem reclamado que tá abusivo as taxas os reajustes das taxas não só da taxa de anúncio como também do próprio IPTU. Então nós vamos fazer uma revisão da política tributária o quanto antes eh e promover eh a redução eh das taxas e transformar os impostos no imposto no imposto justo e nós vamos discutir e conversar sobre isso com a cidade. Já dá pra adiantar o que seria um percentual de redução? Já existe um estudo nesse sentido? A senhora tá esperando chegar à prefeitura pra conhecer a realidade de caixa do do da administração municipal? Legalmente Rodrigo quando a gente abre mão de uma receita a gente tem que compensar. Então não é possível eu fazer isso agora de fora de toda o banco de dados da prefeitura. Nós temos que por exemplo analisar todas as políticas de isenções que existe eh e talvez mexendo na própria política de isenção dá pra gente fazer o processo de redução. só que tem uma operação matemática onde tira tem que compensar. De fora da prefeitura não tenho condição de de colocar essa questão. Mas acho que eh pelo que a gente viu e foi por isso que eu assumi o compromisso de reduzir é que a gente já viu que tem muita isenção pra grandes segmentos e que não eh não precisariam de ser feitas. Então a gente já tá fazendo esse estudo, mas eu acho que na transição já é possível aprofundar. Ainda nessa questão de orçamento, prefeita, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que eu também queria fazer pra senhora. Eh do Tiago Ferreira, podem perguntar pra prefeita se há dinheiro em caixa pra viabilizar o plano de governo? Olha, eu não sei quanto que vai sobrar no caixa, né? O que eu sei é que, por exemplo, nós eh nós temos hoje uma grande quantidade de recursos que foram eh adquiridos, seja com orçamento da União, seja com orçamento do Estado, seja com empréstimos, né? Que a gente não sabe exatamente quanto que já se gastou disso tudo, mas que eles ajudam a viabilizar um plano de investimentos em todas as áreas. Nós temos obras sendo feitas na saúde, pelo menos duas UPAs, uma na região do bairro Amazonas, outra no nacional. Nós temos escolas de educação infantil sendo construídas e nós temos também as obras de mobilidade. Eh como isso eh vai impactar qual que é o saldo a gente não tem a menor ideia. Então por isso que é importante a transição porque vai ser a possibilidade da gente compreender quanto que vai sobrar de restos a pagar pra gente fazer um planejamento do orçamento que será aprovado pela Câmara esse ano. Não tem coisa melhor do que a participação dos ouvintes aqui quando eles fazem perguntas porque muitas vezes eles têm, eles vivem na pele os problemas e e perguntam as coisas diretamente pra seja o candidato agora no caso da Marília que já é a prefeita eleita de contagem e a Graciela Assis ela é moradora da cidade também tá perguntando Marília como é que você vê as táticas de combate a covid que são aplicadas em contagem? Você pretende mudar essa abordagem e até pra complementar a pergunta nosso tempo já vai começando a ficar escasso inclusive eh a senhora vai assumir a prefeitura num num cenário completamente atípico que é esse cenário de pandemia e os serviços de saúde acabam ficando sobrecarregados também como dá conta das demandas que já existem na saúde que são muitas né? O senador Anastasia costuma dizer que saúde é uma demanda infinita que não acaba de jeito nenhum eh e ao mesmo tempo dá conta das demandas que surgem pela covid. É é minha minha expectativa é de que a gente tenha controle da taxa de transmissão embora ela esteja aumentando né? Esses dias eu vi um hospital particular que é uma Tereza que não tá aceitando mais pacientes de covid eh eu certamente eu não sei como é que tá o quadro exato de contagem eh mas nós teremos que constituir ou 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 verificar como é que está o gabinete de que administra e faz a gestão de toda essa questão fazer uma articulação metropolitana porque o nosso cidadão ele é metropolitano então não adianta ter uma visão somente de contagem tem que ser articulada com as cidades da região metropolitana eh e a minha expectativa é que a gente tenha primeiro a vacina a vacina pra que a gente possa vacinar em março quanto antes a população isso é o que o Brasil espera segundo a gente eh nós hoje temos uma estrutura de saúde inclusive inclusive especial pelo que foi informado inclusive pelos meios de comunicação que o prefeito atual montou uma estrutura de atendimento no antigo hospital Santo Helena né? Eh mas eu exatamente eu não sei como que está sendo feita a assistência né? A gente tá de fora então não tem como agora nas unidades básicas de saúde me parece que existe como é reclamado pela população eh uma quantidade boa de razoável de unidades básicas mas eh muitas delas ainda sem médicos ou com uma grande rotatividade então de cara nós vamos ter que pensar no funcionamento das escolas em condições seguras então ter o protocolo pedagógico ter o protocolo eh sanitário pra garantir o funcionamento a partir de fevereiro se Deus quiser ter esse gabinete de monitoramento eh da taxa de transmissão e também do tratamento das pessoas e reestruturar a saúde de imediato pra garantir um melhor atendimento e acesso né? E tudo isso numa conjuntura onde tem muito desemprego e as pessoas precisam de política de assistência social então assistência social vai entrar também no sentido de amparar as famílias especialmente né? Essas que estão desempregadas e que estão sem perspectivas de emprego. Hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Como é que tá? No café com política tem a hora do bate pronto, ela já conhece, são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas, um ping pong com a gente, tá combinado? Combinado prefeita? Tá bem. Pra começar, contagem pós-pandemia. Pós-pandemia, muita gente na rua frequentando as praças, frequentando os espaços públicos, eh com mais alegria, com mais perspectiva. O maior desafio da campanha? Frentar as mentiras. A prioridade pra contagem? Saúde. Ser prefeita por mais uma vez é? Desafio grande. O PT. Superei a rejeição. IPTU. Nós vamos reduzir. Prefeita eleita em contagem, Marília Campos, do PT, foi a nossa convidada de hoje aqui do café com político. Obrigada prefeito, um bom mandato pra senhora. Muito obrigada, Thalita, obrigada Rodrigo, obrigada a todos os ouvintes e podem ter certeza. Eu tenho muita esperança de que a gente vai conseguir transformar a realidade em contagem. Um abraço, muito obrigada pela grande votação.